sete horas e cinquenta e oito minutos em Campos de volta com o Folha No Ar primeira edição que hoje recebe o prefeito Vladimir Garotinho ao vivo aqui por videoconferência e voltamos com você meu caro Aloysio Abreu Barbosa. Olá Vladimir nesse nesse bloco cem dias do seu governo fez aniversário de cem dias aí no sábado e é um período emblemático desde o segundo reinado do Napoleão. E sem querer desejar para você um aterlu no final com o jogo do Napoleão eu fiz um painel na Folha e pedi que avaliasse o seu governo. Seis representantes da sociedade civil organizada de Campos né? Elayne Leão, presidente do Ciprozeb, o Hamilton Garcia, cientista político, professor da UENF, o Igor Franco, especialista em finanças, professor da Uniflu, Jefferson Mendes Evedo, professor e reitor do IFE, José Francisco Rodrigues, presidente do CDL Campos e Nelly Artíris, médico-fitologista. Eu vou te ler as avaliações resumidamente, as notas a média sua foi 7.5 entre as seis avaliações mas vamos lá Pela atual crise Ah, depois não 7.5 passei Perdão? Com 7.5 passei de ano Passou bem, passou bem Mas vamos lá Eu li, eu li Mas o ouvinte pode não ter lido do IFE Só em resumo Pela atual crise Sei que diversas indicações não serão atendidas A virtude é o diálogo E os principais erros é a ausência de calendário de pagamento ou não recebimento do décimo terceiro Estes erros frequentes na folha de pagamento adoece o servidor Nota 6.5 Elayne Leão Vale só lembrar que o décimo terceiro que ela se refere é da gestão anterior que não foi pago Não é ainda o do nosso calendário Vamos lá Nota 7 Como equipe experiente e especializada Imprimir um perfil técnico com seu governo O problema é saber se terá temperança para seguir esse caminho em meio à tradição de loteamento de carros e apadreamento de recursos públicos Amilto Garcia Professor da UENF Sentido político Acho que uma nota 8.5 não é excessiva Foi o maior que você teve A principal virtude tem sido a comunicação direta com a população O maior erro foi a injustificável liberação nas celebrações religiosas durante o lockdown A maior dúvida é o novo fiscal que terá que começar a ser desatado Igor Franco especialista em finanças e professor da Uniflu Apesar de qualquer avaliação Apesar de qualquer avaliação neste momento sugerir precocidade e simplificação da análise vejo o início de um governo que está tentando apagar incêndios e buscando dialogar Por esse esforço daria uma nota 8 Jefferson Mendes formas positiva impedindo uma situação pior Elane Leão mas eu mandei uma folha de pagamento em descompasso Ela estava com a folha de dezembro em atraso e também o 13º que continua em atraso Então a gente está buscando agora mecanismos de pagar o salário Nós já estamos em dia dentro do nosso calendário mensal e muito em breve eu vou estar anunciando o calendário de pagamento deste 13º em atraso Vai ter que ser de forma parcelada Eu não vou conseguir quitar ele de uma vez Mas eu vou anunciar um pagamento muito em breve para o servidor público para poder zerar a conta com o servidor público Talvez depois disso minha nota com os servidores aumente um pouco porque eu estou aqui me esforçando muito mesmo para honrar com o servidor e manter os salários deles em dia daqui para frente e também quitar aquilo que ainda está em aberto deixado pelo governo que se passou Agradar todos os setores agradar a todas as pessoas é impossível A gente tem que tomar decisão Toda vez que a gente toma decisão a gente agrada um e não agrada outro Faz parte da vida Mas a gente busca dentro daquilo que a gente acredita dentro daquilo que eu acredito que a nossa equipe acredita fazer o que é melhor para a cidade de Campos No momento de pandemia e de dificuldade eu concordo agora não vou me recordar quem foi que usou a expressão apagar incêndio é exatamente isso que nós estávamos fazendo todos os dias Jefferson Jefferson Uma pessoa muito lúcida muito coerente é realmente apagar incêndio todo dia toda hora apagando incêndio na saúde apagando incêndio por conta da pandemia apagando incêndio porque tem muitas pessoas passando fome muitas pessoas ficando desempregadas comerciantes fechando as portas é apagando incêndio o tempo inteiro todo o nosso planejamento que foi feito ele está prejudicado pela pandemia ninguém imaginou viver um momento de avanço da pandemia tão grande igual estamos vivendo neste momento todo mundo achou que a partir de de outubro novembro de dezembro estava tendo uma certa calmaria em relação à pandemia a gente sabia que ia ter um reflete de final de ano mas não que estivesse tão avançada como está neste momento então todo o nosso planejamento ele é prejudicado mas mesmo assim eu considero algumas ações importantes que o governo fez cumprindo promessas de campanha e também atendendo a demanda de segmentos organizados por exemplo foi uma promessa de campanha minha acabar com os terminais de integração aqueles terminais de baldeação no município que eu chamava na campanha de terminal da humilhação olha eu acabei na primeira semana do ano hoje quem vem do interior quem vem dos seus distritos para ter acesso ao centro da cidade tem de maneira direta ah o transporte público está 100% não não está não está a gente sabe que não está mas a gente tem um planejamento de médio e longo prazo para implantar um sistema de transporte em campo só que nós estamos no meio de uma pandemia apagando incêndio todo dia enquanto a gente está apagando incêndio todo dia tem equipe técnica trabalhando no novo sistema de transporte que a gente quer alô estou ouvindo tem equipe técnica que está trabalhando coordenada pelo Sérgio Mansur que é uma pessoa vamos dizer assim de cabelos brancos experiente vivido já trabalhou em outros em outros governos trabalhando também em grandes empresas multinacionais até trabalhando junto com o pessoal do IMTT que eu fiz questão de não politizar o IMTT o pessoal que está lá é um pessoal extremamente técnico junto com o Sérgio Mansur desenvolvendo agora o transporte público vive um problema a nível nacional de alta de preço no diesel por exemplo ele está inviabilizando o pagamento dos custos do transporte público isso não é um um problema eminentemente municipal é um problema nacional de preço de precificação de óleo diesel aí tem um segmento me pressionando para dar aumento na tarifa da passagem eu não vou fazer isso eu não vou aumentar a tarifa de passagem em plena pandemia com as pessoas passando fome como é que eu vou fazer isso ah mas o preço do ouro diesel está muito caro não está dando para pagar os custos olha mas como é que eu vou aumentar a tarifa em plena pandemia as pessoas precisam ter um pouco de noção que algumas coisas não são possíveis e algumas coisas não tem decisão direta do município que possa resolver agora o problema do óleo diesel é um problema nacional isso é um exemplo mas a gente teve um avanço que foi acabar com os terminais da integração permitindo que as pessoas voltem ao centro isso foi um avanço para a população que clamava por isso durante os últimos dois, três anos e que na eleição foi o discurso que eu fiz que venceu a eleição de acabar com o sistema de transporte outra crítica muito grande que se fazia era com o fechamento de várias unidades básicas de saúde pelo município e em 100 dias eu já reabri duas eu já reabri Lagoa de Cima e já reabri São Sebastião eu consigo reabrir todas as unidades em 100 dias? impossível não consigo reabrir tem algumas com problema estrutural tem outras com problema de falta de pessoal eu não tenho como sair contratando mais um monte de gente como eu falei tem um problema de folha de pagamento que eu preciso cumprir a folha de pagamento e pagar hoje a mão de obra ela está concentrada e direcionada para o Covid a gente está com os profissionais dedicados ao Covid eu não tenho como nesse momento sair abrindo um monte de unidade básica de saúde mas eu já reabri duas em apenas 100 dias a limpeza da cidade que era uma coisa caótica a cidade está mais limpa ah, precisa avançar precisa avançar mas a cidade está mais limpa tem mutirão de limpeza toda semana além da limpeza normal e uma coisa que eu queria suplicar ao povo de campo eu estou aqui suplicando ao povo de campo não jogue entulho na rua pelo amor de Deus nós estamos remontando os antigos PEVs que são pontos de entrega voluntários de entulho nós já inauguramos um atrás do HGG ali perto do shopping Guaruz Plaza já está inaugurado quem ali da região de Guaruz quiser jogar entulho já tem um local adequado para jogar e já estamos em obra para inaugurar o segundo que é na Nossa Senhora do Carmo onde estava tendo um antigo lixão estava dando urubu nós estamos fazendo obra ali se você passar lá hoje você vai ver a obra acontecendo para montar um ponto de entrega voluntária de entulho ali também na Nossa Senhora do Carmo nós vamos montar dez pontos esse ano dez pontos de entrega voluntária de entulho pelo amor de Deus povo campista não jogue entulho na rua porque quando você joga entulho na rua a cidade fica feia quando chove esse entulho vai para dentro do bueiro entope tudo alaga tudo quando bate um pé de vento também a folhagem que você deixa no entulho espalha para a rua inteira então não jogue entulho na rua você tem aonde jogar hoje já tem um em Guaruz estamos montando um na Nossa Senhora do Carmo e vamos ter mais oito ou seja vão ser dez pontos de entrega voluntária de entulho que depois a Vital vai lá e recolhe esse entulho para dar a destinação correta dele começamos ontem deixa eu só falar um pouquinho mais das minhas ações dos 100 dias começamos ontem a revitalização das vilas olímpicas pela vila de travessão começou a obra ontem eu já tenho dinheiro federal para pagar a mão de obra para voltar a prática esportiva já tenho o dinheiro federal então eu estou começando a revitalizar as vilas olímpicas começamos ontem por travessão já começou a obra ontem a obra do restaurante popular aí falando um pouco mais da assistência ela está pronta não adianta não que eu quero te perguntar isso a obra física está pronta existe um convênio entre o governo estadual e o governo municipal de botar o restaurante para funcionar o que compete ao município a obra física ela está pronta vamos lá vou fazer pergunta do Roberto Scho policial federal inclusive a gente apoiou o prefeito na lição passada ele pergunta aqui a pergunta é uma só cadê o restaurante popular as pessoas estão desesperadas em meio a uma crise sanitária e econômica sem precedente as pessoas precisam comer a cada dia vemos mais pessoas pedindo ajuda para ter o que comer foi anunciada uma parceria com o Bruno Dauari secretário depois com empresas privadas mas diga quando passará a funcionar? então vamos explicar a parceria com o Bruno Dauari e com a iniciativa privada parceria com o Bruno Dauari na verdade não é com o Bruno Dauari o poder municipal com o poder estadual o Bruno Dauari é meu amigo pessoal todos sabem disso ele é o atual secretário de assistência social do governo estadual então foi feita uma parceria entre município e governo do estado para a reabertura do restaurante popular o que que cabe ao município a execução das obras de adaptação e restauração do prédio que estavam fechados por muito tempo isso a prefeitura está fazendo com parceria com a iniciativa privada a prefeitura fez um edital um chamamento público para as empresas locais que quisessem ajudar a prefeitura na reforma do prédio pudessem fazer isso está pronto a obra eu vou até visitá-la essa semana novamente ela está pronta agora depende do governo estadual licitar a empresa que vai fazer a operação do restaurante essa licitação está em prazo adiantado ela não aconteceu ainda porque tem todo o trâmite burocrático a nossa ideia era inaugurar no dia do aniversário de Campos dia 28 de março mas também devido a pandemia não seria possível adiantar fazer qualquer coisa correndo para depois ter problema com o Ministério Público ou Tribunal de Contas mas a licitação está ocorrendo nós vamos inaugurar ainda no primeiro semestre desse ano o restaurante popular enquanto o restaurante popular não finaliza primeiro semestre deste ano vamos inaugurar o restaurante popular física o que depende da prefeitura está pronto 100% pronto estamos aguardando agora a licitação da empresa que vai fazer a comida em toda a logística que depende do governo do estado enquanto isso queria dizer ao show que a gente não está parado a prefeitura dá hoje através da Secretaria de Assistência Social Municipal que é a Secretaria de Desenvolvimento Humano mil cestas de alimento por mês por mês é pouco é pouco a gente está tentando dobrar a gente vai agora tomar rumo no orçamento para poder dobrar para duas mil todas elas via CRAIS via pessoas no CAC único referendadas pelas assistentes sociais em paralelo a isso iniciamos a campanha da vacinação solidária quem está indo se vacinar ou quem já até tiver se vacinado doem um quilo de alimento tem pessoas que estão doando até uma cesta básica completa a gente fica muito grato por isso quem puder doar uma cesta básica completa doe até ontem em uma semana uma semana de campanha da vacinação solidária a gente ultrapassou cinco toneladas de alimento até ontem com apenas uma semana de vacinação queria até pedir ao grupo Folha que se puder fazer anúncio sobre isso puder pedir as pessoas a gente cria para vocês aí uma vinheta de anúncio e manda para vocês o grupo da InterTV já está fazendo isso na televisão já colocou uma chamada eu vou pedir isso também para que incentive as pessoas doar para ajudar só informar prefeito já tem uma campanha aqui de acordo com a direção pode mandar também mas já tem uma campanha aqui da Câmara Municipal de Campos orientando e solicitando aí a população para que faça essa doação a gente já conseguiu arrecadar mais de 5 toneladas de alimento em apenas uma semana e ontem fizemos uma reunião com quem vai nos ajudar a distribuir esses alimentos porque isso não é uma ação da prefeitura a prefeitura está promovendo a ação não é a prefeitura que fará a distribuição dos alimentos até porque se fosse pela prefeitura teria que passar pelo CRAS e a gente não está misturando o que o CRAS dá é uma coisa que as entidades vão dar é outra coisa participaram da reunião ontem entidades como o Campos Contra a Fome o Varal Solidário a Quentinhas da Cotinha associação de ambulantes associação de músicos que estão sem trabalhar esse tempo inteiro então a gente está produzindo através desses alimentos arrecadados as cestas básicas e estamos doando para essas entidades para que elas possam chegar nas pessoas que elas têm o cadastro mas sob a supervisão aí sim do poder público então quem puder doar doe é muito importante que a gente possa ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento tão difícil mas o restaurante popular obra está pronta que depende do município estamos cobrando semanalmente ao governo do estado a celeridade no processo de licitação e as notícias que eu tenho são boas a gente vai inaugurar ainda se Deus quiser no primeiro semestre desse ano você falou da resposta primeira avaliação da Elaine e o professor de economia economista professor da UEMF Ossimar Chagas ele não participou do painel mas já participou de vários outros painéis e certamente vai participar de painéis futuros até pelo grande estudioso da realidade econômica econômica do município da região com detalhes e ele faz aqui um contraponto a você Vladimir ele coloca aqui a afirmação de que a dívida é da gestão passada é incorreta a dívida é da instituição municipal o candidato vencedor ao cargo de prefeito precisa assumir isso está assumindo tanto que estou pagando e já aqui que muito em breve vou anunciar o calendário para pagar o 13º em atraso eu não estou fugindo da responsabilidade só que o Alcimar como estudioso ele sabe bem disso que eu não consigo simplesmente chegar em 100 dias e desembolsar todo o dinheiro tem que fazer um planejamento um provisionamento e é isso que a gente está fazendo muito em breve nós vamos estar pagando o 13º em atraso deixado pela gestão passada mas que é da instituição prefeitura e por isso o prefeito atual está assumindo a responsabilidade para fazer o pagamento diferente do gestor passado que ficou 4 anos reclamando a gente aponta os problemas que existem a gente aponta mas a gente também busca a solução para isso então vamos lá o outro ponto antes de terminar o bloco é crise financeira a Folha fez uma série de 11 painéis entre julho e setembro do ano passado serviu até para como norte para todos vocês candidatos eram 11 candidatos você foi vencedor no segundo turno no segundo turno foi disputado mas venceu bem no primeiro turno quase liquidou no segundo mas no segundo turno foi disputado houve 34 especialistas da sociedade civil organizada em várias áreas de atuação várias especialidades empresários sindicalistas economistas especialistas em finanças antropólogos sociólogos historiadores enfim jornalistas presidente ex-presidente da câmara e três soluções três alternativas foram tidas como consensuais entre as várias diferenças de opinião as três foram parceria com o polo universitário adoção integral do pegrão eletrônico nas compras do município e revitalizar a vocação histórica e secular do município que é a agropecuária em que nesses 100 dias o seu governo avançou nos três pontos bom vamos lá parceria com as universidades o meu staff do primeiro escalão tem muitas pessoas oriundas das universidades eu queria posso aqui destacar o professor Almi da UENF posso aqui destacar o professor Marcelo Férez que é nosso secretário de educação que é oriundo do IF tem o nosso presidente da Codenca Frânio que também é oriundo da UENF tem o professor Marcelo Neves que também é oriundo do IF temos no nosso staff ainda da educação a Ludmilla Mata que é da Cândido Mendes enfim nós temos muitas pessoas das universidades posso aqui estar fugindo algum nome agora de cabeça muitas pessoas das universidades dentro do nosso governo mantendo esse diálogo constante para a gente poder trocar informação e trocar soluções porque muitas das possíveis soluções para os problemas da cidade já estão dentro da universidade então esse diálogo constante ele vai ser constante vai ser permanente pregão eletrônico Aluísio a gente está fazendo agora inclusive o pregão dia 22 no próximo dia 22 o primeiro pregão eletrônico da história da Secretaria de Educação o primeiro que é na aquisição dos kits escolares kit de merenda escolar para os alunos da rede pública muitas pessoas questionam ah porque está demorando muito para comprar eu só queria lembrar um pouco no tempo que o kit comprado pela gestão anterior foi um kit que foi denunciado por mim enquanto deputado federal ao Ministério Público Federal foi um kit que foi muito ruim do ponto de vista nutricional para as crianças então eu não enquanto denunciante sabendo que aquele kit era um kit ruim do ponto de vista nutricional manter aquele kit a gente teve que encerrar o contrato com a outra empresa e estamos fazendo um novo processo por pregão eletrônico o professor Marcelo Férias está fazendo um novo processo de licitação dos kits porque o outro do governo anterior foi feito por dispensa de licitação com uma empresa que tinha como sócia uma outra empresa que já trabalhava para a prefeitura isso foi denunciado e está correndo no Ministério Público Federal eu não podia manter esse contrato vigente até porque eu era o denunciante então a gente encerrou esse contrato e estamos fazendo um pregão que vai que o pregão agora vai ser realizado dia 22 pregão eletrônico para poder adquirir os kits escolares para dar transparência na compra e também para tentar reduzir o preço porque quando o pregão é eletrônico participa pessoas do Brasil inteiro empresas do Brasil inteiro isso pode reduzir o preço então a feitura vai implementar gradualmente e eu sempre disse isso tem que ser de forma gradual não dá para ser de forma instantânea porque senão você mata o comerciante local porque nem todos os comerciantes empresários locais estão preparados para o pregão eletrônico se você faz em todas as áreas de uma vez só você mata o empresariado local então a gente está assim nos preparando o primeiro já vai ser agora no dia 22 e repito é o primeiro pregão eletrônico da história da Secretaria de Educação de Campos e sem perder qualidade muito pelo contrário nosso índice nutricional para os kits é o padrão FNDF como o dinheiro é comprado como o alimento é comprado com recurso do FNDF existe o padrão nutricional do FNDF e ele está sendo seguido o terceiro só um segundo para contar uma coisa em relação ao pregão de fato você repete aqui o que disse na campanha você não faz estiranato eleitoral você está repetindo aqui o que você disse eu e o Cláudio entrevistamos você duas vezes você disse exatamente isso em relação ao pregão celebro aí e parabenizo pelo primeiro pregão na educação agora você tem como região popular você deu aí primeiro semestre desse ano uma projeção de adoção do pregão eletrônico integral em Campos isso vai se dar ainda em seu governo? Luiz eu vou trabalhar para que se dê no meu governo só que existem um processo anterior a esse qual é o processo anterior a esse? e isso o professor Weiner Teixeira que é o meu secretário de administração e o professor Marcelo Fede secretário de educação em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul que tem e desenvolveu um sistema de gerenciamento eletrônico dos processos que já é usado hoje em todos os institutos federais do Brasil eu quero implementar na prefeitura o processo eletrônico não é só o pregão eletrônico eu quero implementar os processos eletrônicos quando a gente consegue fazer toda a cadeia de forma digital de forma eletrônica e segura você consegue dar celeridade em todos os processos então o meu grande desafio e isso eu vou me cobrar muito é conseguir transformar a prefeitura no mais digital possível no mais eletrônico possível eu fico indignado todo dia que eu chego na prefeitura ter peda de papel para a gente assinar isso não existe mais isso tem que ser abolido não é um processo simples porque depende de pessoas porque não adianta você ter o sistema se você não ter que inculte os dados no sistema tem que ter pessoas preparadas para incultar os dados e aí a gente às vezes esbarra em servidores antigos que não tem a expertise necessária a gente esbarra com pessoas às vezes de baixo estudo que trabalham em determinado setor que não tem a expertise necessária mas isso vai ser uma meta que vai ser perseguida pelo governo e eu vou começar para dar o exemplo até porque tudo passa pelo gabinete do prefeito eu vou informatizar o meu gabinete só vai entrar e sair por acerto o gabinete do prefeito de maneira eletrônica para forçar todas as secretarias a implementarem nos seus respectivos setores então para a gente conseguir fazer o pregão eletrônico completo no município de Campos ele precisa fazer o sistema eletrônico completo na prefeitura inteira nas secretarias mais organizadas que já estiverem mais organizadas do ponto de vista estrutural e interno a gente consegue conseguir o pregão eletrônico de maneira mais célebre naquelas que forem demorar um pouco mais que é burocrático mesmo a gente não vai aqui achar que vai resolver o mundo em 100 dias nem o mundo em 6 meses a gente tem 4 anos para isso então a gente vai implementar no município com a ajuda aí do professor Weiner do professor Marcelo Férez e da nossa equipe do CIDAC muito a agradecer pelo empenho nós vamos implantar o sistema eletrônico na prefeitura como um todo para aí si depois do sistema eletrônico implantado na prefeitura como um todo eu poder te dar essa resposta se eu vou conseguir implantar o pregão eletrônico na prefeitura em 4 anos mas o que antecede são os processos eletrônicos está aí e a retomada da vocação agropecuária você citou o professor Almeida e o autor da UEMF realmente é um nome de muito valor que está na parte da agricultura o que o seu governo fez nesses 100 dias para retomar essa vocação secular está aí na fundação de campos e que trouxe até mudar o ciclo da canapus roides com a queda da arrecadação petrolífera o que você fez até agora para retomar essa vocação agropecuária e o que pretende fazer aí então Luiz a agricultura requer planejamento está com planejamento o professor Almi junto com o subsecretário executivo da pasta que eu não sei se as pessoas algumas pessoas da área da agricultura com certeza conhecem mas o tal do público não conhece ele já foi inclusive secretário estadual de agricultura é o Alberto Messias Mofate é o nosso subsecretário executivo de agricultura o nosso planejamento para a agricultura de campos ele inclui várias frentes mas nós já estartamos por exemplo o programa estradas do produtor que é a gente está com apoio de maquinário do governo do estado a gente conseguiu a doação da autopista que agora é a artéria daquela sobra do material fresado e a gente está conseguindo fazer o mapeamento das principais estradas do produtor de campos que tem leito natural que é a chamada estrada de chão para começar um trabalho de fazer aquele trabalho de colocar de recapiar a estrada e passar a máquina com material fresado isso é uma frente que o município está construindo campos tem Aluís e também pouca gente sabe uma usina de reciclagem de entulho você sabia disso? o povo de campo sabia disso? foi comprado em 2016 ainda pela então prefeita Rosinha no último ano de governo dela ela está lá na Codim sob a tutela da Vital e ela nunca foi usada nunca passou-se 4 anos da gestão passada e ela nunca foi usada a gente está botando essa usina de reciclagem de entulho para funcionar em que essa usina nos dá 6 tipos de material diferentes ela nos dá brita 0 brita tipo 1 brita tipo 2 areia pedra ela nos dá tudo de forma gratuita e isso vai ser usado para poder ajudar também na revitalização das estradas vicinais para o produtor aqui no nosso município então essa é uma frente é o trabalho das estradas vicinais que escondem a produção em toda a nossa região a PPP a PPP para tentar reativar a SEASA como é que está? a gente está numa outra frente a primeira frente é estrada nós estamos tentando estradas do produtor que não é uma coisa que resolve em 100 dias mas o planejamento está feito e existe já como fazer o professor Almi está cuidando pessoalmente disso aí nós temos uma outra frente que é o programa de hortas comunitárias e hortas pedagógicas já começou cadastramento por conta da secretaria por responsabilidade da secretaria do cadastramento dos terrenos para fazer horta comunitária e horta pedagógica a horta pedagógica vai ser dentro de escola que tem terreno para isso a escola que tiver terreno para construir a horta pedagógica para ter aquele primeiro contato do aluno da rede pública com as hortas vai ser feito estamos também cadastrando as escolas esse é outro programa na outra ponta temos um grupo de estudo vendo a viabilidade da retomada do antigo SEASA seja através do PPP seja através de concessão a gente tem um grupo de estudo cuidando disso que aí já está um misto de desenvolvimento econômico que é o Marcelo Mérida junto com o professor Almi cuidando essa PPP ficaria a cargo do Joilson Barcelos empresário não uma PPP ela é aberta o Joilson pode ser um interessado e ele é um dos interessados mas ela não é direcionada a ninguém a gente monta um modelo de negócio e lança no mercado a proposta ganha exatamente existe o Joilson como interessado mas também já nos procurou outras pessoas inclusive de fora de campo que tem interesse como por exemplo o vereador Nildo Cardoso também tem um grupo de fora que tem interesse naquela área então assim a gente vai montar o que o que ele tentou fazer no governo Rafael e a coisa não foi à frente como secretário da agricultura ele tentou via prefeitura a ideia da prefeitura não é fazer via prefeitura é montar um modelo de negócio que é interessante para a cidade de Campos e vender esse modelo é uma PPP é um modelo de concessão a gente está montando esse modelo mas vamos vamos ser realistas em 100 dias a gente não consegue um modelo ideal ainda tem projeção? a gente está buscando modelo Luiz tudo é planejamento de modelo quem está à frente desse trabalho é o Marcelo Mérida junto com o professor Almi da UEMF que é o nosso secretário de agricultura também então a agricultura tem várias frentes e uma notícia boa que me foi dada ontem pela minha irmã deputada Clarice é que aquela aquela comissão que foi montada para estudar a alteração da classificação climática vai remarcar agora a audiência pública nessa comissão a comissão foi montada para estudar um projeto de minha autoria com o deputado federal da alteração da classificação climática devido a pandemia tudo foi suspenso agora foi autorizado remarcar a audiência pública depois da audiência pública se faz o relatório o relatório vai à votação então a gente está dando sequência daquele trabalho que a gente iniciou como deputado agora com autorização da Câmara dos Deputados de remarcar a audiência pública que já deve ser remarcada para final desse mês se não for na próxima semana no início da outra a gente já vai ter essa audiência pública marcada que isso sim vai ser o principal ganho da nossa região não só de campos que quando você altera a classificação climática você consegue linha de financiamento e linha de crédito muito mais barata para todo mundo que produz e que investe na produção aqui na nossa região são mais de 20 municípios do Norte e Noroeste do Fluminense 22 é mais de 20 o projeto é seu você sabe o número melhor que eu eu só fiz a matéria não, mas olha só esse era esse era o projeto do meu mandato de deputado eu tinha obviamente várias outras frentes de atuação mas esse era o projeto que eu vislumbrava como um bem coletivo e um bem que vai gerar riqueza vai gerar emprego vai gerar produção e eu lutei por isso durante o meu mandato só que veio a pandemia tudo foi suspenso infelizmente eu não consegui aprovar nos meus dois anos como deputado mas felizmente a presidente da comissão nós elegemos a minha irmã a deputada Clarissa e o relator da comissão é também um deputado aqui da nossa região deputado Felício lá terça então eu tenho muita muita confiança que nós vamos conseguir aprovar esse relatório e aprovar o mais rápido para terminar esse bloco você não vai me bicar por baixo da mesa porque a gente está afastado mas César Gomes pergunta aqui em comentário no streaming bom dia prefeito você disse que em breve vai divulgar o calendário do pagamento dessa em terceiro em atraso mas esse breve será quando o breve é breve mas é em breve é em breve mesmo vocês vão ter resposta mais rápida do que vocês imaginam o nosso esforço e eu disse isso no início do governo é pagar 15 folhas salariais com 12 meses de arrecadação e a nossa arrecadação tem diminuído a cada ano até devido a pandemia as pessoas não estão pagando os impostos da maneira que pagariam normalmente então a nossa arrecadação tem caído o esforço é muito grande muito grande nós vamos pagar 15 folhas em 12 meses o que é tarefa dificílima nos dias atuais inclusive eu acho que o Alcimar vai concordar comigo ele que é um especialista em orçamento público pagar 15 folhas em 12 meses numa crise que nós estamos vivendo em pandemia não é tarefa fácil é tarefa dificílima mas nós vamos honrar aquele compromisso que fizemos com o servidor público de campo eu tenho notícias de fontes inclusive do seu grupo que você está rastrando taxas para isso mesmo tem gente até que não está gostando muito mas você está se forçando eu ouço por várias fontes onde é que a prefeitura se perde e é assim em qualquer governo é no custeio variável o que é o custeio variável são as despesas do dia a dia se você não tiver pulso firme para controlar as variáveis as pessoas saem fazendo despesas saem fazendo o secretário saem fazendo despesas e assim como o dinheiro é curto eu estou raspando taxas como você falou tem secretário reclamando oi alô me escuta estou ouvindo estou ouvindo tem secretário reclamando que eu estou segurando muito que eu estou mas olha só eu tenho que segurar eu tenho que pagar o servidor se eu não pagar o servidor a cidade para se eu não pagar o servidor o comércio não circula se eu não pagar o servidor as pessoas vão ficar em maior dificuldade ainda a cidade vive o salário do servidor e do comércio uma coisa está diretamente ligada a outra eu tenho que pagar o servidor então eu tenho que segurar a despesa tem secretário reclamando comigo que eu estou segurando mas ué se o dinheiro é curto eu tenho que segurar eu tenho que liberar para aquilo que é essencial e fundamental no momento que a saúde é a pandemia e o resto eu tenho que travar para pagar o salário do servidor é assim mesmo eu estou te endossando com fonte a operação que eu tenho com várias pessoas é que é isso mesmo você tem feito esse trabalho sim agora a última pergunta para pagar o servidor o servidor vai receber tem gente chateada mas é fato você está mesmo raspando o tacho faz parte inclusive é enfim mas vamos lá a última pergunta do bloco a não ser que Cláudio Nogueira queira fazer outra uma questão que é sempre debatida importante afinal lazer é uma coisa importante também é a pergunta do Roberto Dutra sociólogo professor da ONF boa noite aí você não vai falar como disse no bloco anterior que você faz do PT agora você vai falar que você está fazendo da ONF já fiz de Alcimar vou fazer de um aberto do outro boa noite porque ele fez a pergunta ontem à noite mas bom dia no caso gostaria de perguntar o seguinte ao prefeito campos carecem de espaços públicos para o lazer não temos parque apesar de termos espaço para construir as praças estão abandonadas pelo poder público o que a prefeitura tem feito sobre isso e o que pretende fazer ora coincidentemente ontem eu fiz uma reunião com a secretaria de planejamento meio ambiente e obras para tratar sobre uma possibilidade de um parque urbano municipal em campos aconteceu ontem duas horas da tarde no meu gabinete existe um projeto conceitual conceitual não tem não tem projeto de arquitetura não tem projeto orçado não tem nada disso tem um projeto conceitual desenvolvido pela faculdade de arquitetura do Ize Senza um belo belíssimo parque urbano no princípio de campos ali numa área que é da prefeitura na Arthur Bernardes tá é e nós prefeitura do campo ficamos sabendo a questão de 15, 20 dias atrás de uma compensação ambiental que a GNA que é a empresa que está lá no Porto do Açú tem que pagar ao governo do estado por um gasoduto que vai cortar campo no meio tá só que não foi até o presente momento apresentado a secretaria estadual do meio ambiente o projeto se não tiver projeto não consegue recursos aí vai uma outra crítica ao governo que me antecedeu e tendo o projeto conceitual sabendo que eles já sabiam da existência dessa compensação ambiental eles não apresentaram um projeto isso tem tempo então nós estamos correndo aqui para tentar construir esse projeto aí sim de arquitetura como definitivo e também orçar o projeto que não é tão simples orçar um parque municipal em tempo hábil para tentar ver se a gente se encaixa nessa compensação ambiental para a construção de um parque municipal urbano tá então a gente está desenvolvendo esse trabalho que teve uma reunião específica para isso ontem e eu já pedi uma agenda junto com o meu secretário do meio ambiente que é o René Justo em pessoa de muita capacidade oriundo do INEA já pedi uma reunião com ele na secretaria do meio ambiente para saber como a gente consegue mesmo antes do projeto executivo vamos dizer assim orçado estar pronto fazer a reserva orçamentária de algum valor para poder garantir a construção desse parque municipal aqui então isso está sendo discutido mas nós temos a questão de tempo o governo anterior não apresentou projetos o senhor Andabarra por exemplo já apresentou diversos projetos para ser contemplado nesses 70 milhões de compensação ambiental a prefeita Carla Machado fez o dever de casa dela fez os projetos e já apresentou a prefeitura de campo não havia feito então temos o risco de perder essa compensação ambiental em relação em relação às praças a gente tem feito limpeza tem feito o corte de grama tem feito o que é possível fazer nesse momento eu não vou ficar aqui contando história e contando mentira porque eu tive uma dificuldade orçamentária e financeira então aquilo que cabe a prefeitura fazer neste momento que é dar uma limpeza na praça cortar a grama na praça a gente tem feito o que está nos faltando no momento ainda é condição de se gastar recurso para fazer obra em praça a gente não tem esse recurso hoje ainda disponível a gente está buscando espaço orçamentário e tem dias o esforço é para mergulhar no orçamento que foi fixado eu tenho um orçamento fixado pelo governo anterior aprovado pelo governo anterior não é o melhor orçamento possível mas é o orçamento que eu tenho fixado então dentro do orçamento que eu tenho fixado eu estou fazendo ali as adaptações que a gente julga necessárias para achar a fonte financiadora para fazer aquilo que a gente entende ser necessário mas não é uma questão que está abandonada ou esquecida não nós estamos nós estamos trabalhando para isso Nogueira não me enxerga não mas para para terminar é é sustentamente por favor primeiro se existe projeção Aluís rapidinho para poder para poder falar sobre isso eu queria agradecer a vários vereadores de campos que estão nos ajudando na manutenção de praça tem vários vereadores que vão para as praças das suas comunidades onde eles têm base eleitoral estão fazendo pintura estão fazendo corte de grama estão fazendo varreção isso é muito bom que aconteça porque o vereador entendendo a situação que o município vive numa parceria com o poder público e também ajudando a sociedade que o elegeu é bom que ele faça isso porque a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para o povo campista eu só agradecer mesmo não vou aqui citar a mão porque vários fizeram isso é só para incentivá-los a continuar isso é muito importante eu considero muito importante que todo mundo se ajude nesse nível difícil e também existem vários empresários e pessoas físicas que querem fazer por exemplo eu recebi uma demanda que tem um grupo de arquitetos que querem cuidar de uma das praças do Flamboiã nós vamos viabilizar isso juridicamente porque existe um programa que eu criei chamado programa Amigo da Cidade que é possível juridicamente que a gente estabeleça essa parceria então todo mundo que quiser ajudar cuidar de uma praça cuidar de um equipamento público nos ajude é importante nesse momento de dificuldade que todo povo de campo dê as mãos para poder ultrapassar o momento difícil coisas do vereador vamos falar no próximo bloco também tem muita notícia de vereador insatisfeito mas não falo agora não vou falar no próximo bloco só para terminar isso daqui que é sobre economia e também falamos do parque se há projeção para o parque sucintamente e uma pergunta aqui do telespectador pelo streaming Diogo Almeida o ITBI que é uma boa fonte de arrecadação contínua continua uma luta para ser emitido guias que eram liberados em 3 a 5 dias tem levado mais de 30 olha eu não tenho essa informação peço perdão ao ouvinte o que eu posso dizer que nós pegamos a Secretaria de Fazenda com mais de 2 mil ITBI atraso colocamos em dia e a informação que eu tenho é que o ITBI hoje está andando de maneira regular mas eu vou checar essa informação assim que acabar o programa sobre o parque municipal como eu disse a nossa primeira reunião foi ontem a gente fez essa reunião ontem eu conheci o projeto conceitual que é muito bom pequenos ajustes a fazer ali do que eu acho que precisa ter o projeto é muito bom é muito bonito e agora qual é a próxima fase é fazer o projeto executivo e o orçamento não é rápido fazer o projeto executivo e orçamento num parque de 100 mil metros quadrados essa é a área de projeção do parque um parque com 100 mil metros quadrados tem muita coisa dentro do parque não é só o parque em si tem área de lazer área de caminhada tem lago tem restaurante o projeto conceitual é muito bonito projeto entregar no seu governo a ideia é fazer o projeto executivo e orçar e conseguir o recurso na secretaria estadual de meio ambiente de compensação ambiental da GNA que vai passar um gasoduto cortando o campo e nada mais que esse dinheiro ser investido em campos mas esse dinheiro não vem pra campo esse dinheiro vai pra secretaria estadual do meio ambiente e ela decide aonde alocar só que eu preciso de projeto como não existe um projeto executivo o governo anterior não se preocupou em fazer um projeto executivo pra brigar por esse dinheiro vamos correr pra tentar fazer um projeto executivo com a nossa equipe ou até se tiver que contratar um escritório pra andar mais rápido nós vamos tentar contratar pra poder a gente ter acesso a esse recurso se não der tempo de ter acesso a esse recurso porque se perder o tempo do governo anterior e não fez São Dabar por exemplo é muito mais avançado de campo nós vamos tentar arrumar outra fonte financiadora mas nós vamos perseguir a construção de um parque urbano município de campo nós vamos perseguir mas é a projeção de entregar ele aberto no seu governo essa é a pergunta Luizio eu quero entregar ele completo no meu governo se eu não conseguir entregar completo eu quero entregar pelo menos uma parte porque ele pode ser feito em partes o terreno já existe foi desapropriado lá no governo ainda Arnaldo Viana há 20 anos atrás uma área na Arthur Bernardo com um taque com o Ministério Público não foi nenhuma ação que o Arnaldo quis fazer teve um taque com o Ministério Público que obrigou ele a comprar uma área para a construção futura de um parque ambiental então a área está lá um projeto do pórtico de entrada por exemplo ele existe somente do pórtico de entrada mas o que adianta também fazer o pórtico de entrada e não fazer nada deixar o terreno vazio vai dizer que eu estou doido pode ter um pórtico de entrada gastar dinheiro para ficar ali o projeto pode ser feito em partes nós estamos construindo um projeto executivo por partes e vamos tentar fazer por partes eu quero entregar pelo menos alguma parte dele no meu governo e que isso seja um programa de governo e não do Vladimir Vladimir fez uma parte o próximo que entrar faz outra parte o próximo depois faz outra parte porque o parque é muito grande é uma coisa muito bonita inclusive comparar até o parque que nós temos em Brasília que é um parque urbano é muito bonito realmente é uma coisa que o povo de campo tem que sonhar e perseguir eu vou fazer a minha parte durante os quatro anos que eu estiver aqui para começar o parque depois o prefeito que estiver depois de mim que dê sequência a ele mas nós vamos perseguir se a gente conseguir todo o recurso através da licença ambiental da compensação ambiental da GNA eu posso tentar construir em quatro, cinco anos não é uma tarefa simples mas eu posso tentar construir tendo dinheiro a gente corre com a obra agora o problema é conseguir o dinheiro agora vamos no intervalo que passamos bem agora toma cuidado se eu lejou a Carla Machado ao vivo que duas vezes você vai tomar puxão de orelha e garotinho depois eu vou nada reparação o prefeito da região é saudável política se discute na hora da eleição bom, bom aqui são são oito e quarenta e sete é outro bloco ainda vamos para outro bloco vamos para outro bloco calma aí que tem mais um e ó Luiz eu tenho um assunto aqui com relação a questão dos RPAs e aí pode ficar para o próximo bloco a resposta Vladimir sempre que a gente indaga você sobre essa questão dos RPAs você fala sobre a sindicância e aliás foi até na época da campanha a mesma coisa você falou vai receber todo mundo que trabalhou mas através de uma uma sindicância e a pergunta então é quando é que essa sindicância vai começar ou se já começou e uma outra coisa se você me permite caso você saiba me desculpe mas se não sabe existe uma 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 verba também de compensação também ambiental bem parecida com essa da GNA que é com relação ao parque cerâmico e nós temos mais de 110 cerâmicas as cerâmicas tem aquelas cavas de onde são extraídos ali onde é extraída matéria-prima e ali existe uma compensação financeira ou uma compensação ambiental não precisa ser necessariamente financeira ela ela pode colocar uma parte da sua área em reflorestamento caso a cerâmica não tenha essa área para reflorestamento ela compra uma área compra uma espécie de uma floresta e doa para o estado já aconteceu o caso aqui de Campos Cerâmica tem que comprar comprou um lugar mais barato que foi São Fidelis é uma questão estadual de repente você pode se me permite a sugestão é claro ajustar isso aí com o presidente lá do sindicato da indústria não sei de que forma você pode tentar legalizar isso o próximo bloco perfeito perfeito claro próximo bloco próximo bloco você fala com a gente e sobre a questão dos RPAs são oito horas e isso em relação ao atrasado do ano passado oito e quarenta e nove em instantes voltaremos com Folha no Ar primeira edição oferecimentos laboratórios Plínio Bacelar Clínica Proteus e Dedumas Baterias